O que é que me atirou? O caralho, eu já tenho um mamaco me atirando de trás. Matei um aqui em cima. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, já tá vindo pra cima de mim, já os dois. Tá off ou tem cara aí? Tô indo aí. Mano, eu roubei um aí. Roubei o outro. Boa, Renato, equipe iluminada. Rapaz. Mano, prefire é o crime, viu? Bem, de pistola não. De pistola é complicado. Não, de pistola é foda. Nossa, uma minibar aqui, mira. Já saiu pro lobby já, pra ficar esperto. O cara foi queirado. Mano, vieram os dois. Caraca aqui, caraca aqui. Quer onde? Ai, já tô indo agora. Tá vindo agora. Cumpra, cumpra. Cumpra, cumpra. Cumpra, cumpra. Cumpra, cumpra. Siga, siga, siga. Seu amigo dele tá vindo. Pera, dá pra mim clicar. Ai, dá não. Agora já recebeu. Já abaixa que eu... Pera, cara chucha. Falece, filho da p*** A porra Posso replicar? Finalizei o teu otário ainda assim, antes de matar ele Eu não vi Rapaz O maluco dando uma Jayjohn Rambo aí A partidinha aqui no começo tá gostosinha, viu? O que faz essa luz? É uma luz azul O que ela faz? Fica azul Alvos da caçada definidos, acabem com eles Ah, novinha, aponta, aponta A porra De onde foi isso aí, velho? Eu não sei não A porra Parece que alguém Ah não, parece que alguém Tem uma vaso nele aqui Fiz um barulho de cachorro Morto De cachorro, respirando Já vem nerfado aí embaixo, velho FOLTA Vai tomar no c*** Não, não era pra finalizar Era só pra matar, mano Mano, eu acho que eu finalizei esse cara pela segunda vez seguida Pois sabe Objetivo primário Objetivo primário concluindo Todos os alunos eliminados Entendido, Band-R na estação Tirei pra cá Nossa senhora, mas tem gente de todo lado, velho Tem gente aqui também, tem gente aqui também Tem? Tô sem munição de AR Ah, eu tô sem a bunda e tudo aqui Mano, é pior que eu não tenho munição de AR pra te dropar Eu quero ver se tem aqui no corpo do trouxa No Ah não, acho que melhor nós sair daqui, velho Mano, não vai dar não Tão junto Mano 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 Que lupa Boa Z4 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 Ai, os caras tá aqui na frente Mano Z4 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 cara o bruno tem dbd mano falei com ele ele falou que podia baixar pra ela vai faltar um não mas é pra ser um monstro monstro que se foda a mãe mas é legal que legal o cara é que a gente não tem amigos cara é só essa merda aqui tá ligado é que passa a placa passando bastante é ser que a placa do amigo dele mas o amigo dele me atirou vai me droga pra porra de placa nessa merda derrubei um derrubei com a mola toby não derrubei não derrubei sim cadê o otário aonde você derrubou lá em cima, lá em cima, no ultimo como que sobe mano aqui só aqui ai acho que o cara vai ta esperando eu também acho cadê o amigo dele mano, esse aqui moveu eu matei mas cadê o amigo dele que tava aqui também passou aqui, tava em baixo tava aqui em baixo inimigo descendo agora se você atirar você leva não to em cima mais eita porra eu vou pra frente aqui leco o cara ta com o avião em nós mano você ta sem placas, é passar placa eu to sem placa mesmo, to procurando placa pra passar ai o carai to tem aqui ta os dois aqui mano se pá ta os dois aqui um eu to escutando caí ele na minha armadilha muito obrigada mesmo levar isso levar isso cara é lá em baixo vei só no recover que assim vai não 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 se não 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 Opa, ali, achei. Neve, 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 neve. Mano, eu tô muito bom nisso, cara. Que safado, mano. Eu quero ficar atrás da porta, velho. Foi, mano. Ele tava o tempo inteiro agachadinho aqui, mano. Mano, acho que essa foi a partida que eu mais finalizei, cara, sem derrubar, mano. Já foi três, não foi? Já. Só chegando por trás, gente. Então, welcome to the mato. Ai. Tô vendo barulho esquisito, tem cara aqui? Tinha cara ali, mano. Eu não sei. Vou dar uma luteadinha aqui, precisa de placa, velho. Tomei. Pera, eu peguei até uma máscara a mais aqui, não sei se você já tem. Não tem. Boa. Não, que não vai voltar. É que não tem loja aqui, velho. Era bom a caixa de placa. Legal que não tem placa. Deixa eu subir, mano. Não tem nada aí em cima, já lutearam. Não, então. Era bom uma loja. Quando a gente encontrar uma loja, vamos comprar a caixa de placa pra gente em si usar. E depois uma outra pra deixar na reserva, velho. Ah, não. Tá cheio da grana, velho. Não vai cobrar. Hostil localizado. Toma. Não consigo ver, Renato, por causa das árvores, mano. Vem aqui, daqui, ó. Mataram. Tem que ser no pixel que você tá, mano. Então vem aqui. Pulou. Pulou, ele pulou. Pulou. Voltou, ó. Nossa. Caramba, velho. Não pegou nele. Ah, papai. Tem uma loja. Mano, o seu mapa tá marcando loja, mano. Deita aí. Mano, não tá. Isso que é foda. Eu acho que tá bugado, mano. Tá, tá bugado, tá bugado. A não ser que seja assim o modo, né? Pra dificultar. Não, Melton. É, pode ser. Olha o tamanho do mapa ainda, velho. Custo é na cabeça. Não tem uma loja aqui embaixo? Não, aqui embaixo não. Não, eu acho que bugou, né, mano. Ah, que fodeu, velho. Você tá vendo a caixa de lowdowns ainda ali? Ali? Tá ali pra mim. Ah, aquela porra não tava ali, aquela porra tava pra cá. Então ele tá bugado. Mano, e agora, velho? Essa partidinha tá boa, velho. Essa partidinha tá boa, velho. Sua equipe tá dentro da zona segura. Vai vir uns caras de trás. Tem uns dois caras no mínimo. E aí? Tem uns dois caras no mínimo. Tem um maluco lá. Tem um inimigo marcado. Tô indo. Sai fora, filho. Sai fora. Olha o safado lá. Vai ficar ligeiro aí, velho. Aqui. Vai ficar ligeiro. Lex, você atirar. Eu não consigo tirar nele dessa distância, velho. É muito longo, muito longe. Vamos lá, vai ficar ligeiro. Aqui é o lecão quando tá assustado. Eu não sei mais o que que é. Viadinho, hein, mano? Não sei quem tem. Viadinho, hein, mano? Não sei quem tá fora a porra. Mano, eu vou ficar sambando aqui por causa do meu legal, que tá aí. Vai ficar melhor nem mim. É muito legal. Novo-se quieto, mano. Novo-o. Nossa, aí não vem clara. Deu um. Deixa eu pegar a caixa de munição aqui e ir pra frente, bora. Bora. BATY MAN. A gente tem que pegar o nosso. Nossa, prendeu. Tem duas granadas de pumas. Vai pra zona segura. Não sonho. Cuxa, é na cabeça. Pelaxinha tá aí na cabeça. Olha, vê esse cara ali. Olha, vê esse cara ali, viu? Ali em cima daquela cara. Tô indo. Vim. Vamos pra frente deles, né, câmera? É um idiota aqui atirando pra cara de sniper. Faltam 25. Fica ligado aí. Porra, mas fecha nos lugarzinhos. Mano, acho que é a terceira vez que fecha nesse mesmo lugar aqui. Cadê os idiotas lá? Olha lá, paradinho, feito idiota, ó. Engraçado, cê dá um tiro de snap aí pro cara. Cara, isso é vazio, mano. Olha, paradinho, Renato, com cê. Tomou, tomou. É que tá sem placão. Ah, ele já foi pro caralho lá pra debaixo do morro lá. Ah, cara. 467 é o porte do... Olha, atrás, 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 atrás. Vi. Nossa, o personagem fez é um rolo. Fogo, é só pegar a informação. Nossa, tô com duas placas, mano. Tirei placa. Mas apareceu. Tá no bagulho ali, ó. E aí, onde tá? Mano, não vara, não, essa porra? Não, lá não. Puta porra. Gumbiro o cu. Moleque, a gente tem que... Mano, vem aqui comigo, mano. Vamos ficar por aqui. Será que é o morro, não? Não, não tem o que fazer. Porque se a gente ficar ali do lado de fora, os caras vão subir, vão comer nossa bunda ali de um... Mano, mas se a gente ficar aqui onde a gente tava, não é melhor, mano. Porque a gente pega os caras ali. Pra mim, não. Eu não tenho a R, tá ligado? É, a gente que sabe. Foda é as placas, né, que acabou, velho. Não tem loja. Só tô com duas, só. É, eu tô com três no corpo e... Você tá com quantas aí? Tô com as três do corpo e mais duas reservas. Tá. Eu tô com as três do corpo e três reservas. Tá. Esquirei birigui... Esquirei birigui... Esquirei birigui... Esquirei birigui... Esquirei birigui... Birigui, mano? A cidade? Qual foi, me? Mano, esse vídeo é muito bom, ó. Cês liga. Eu falo agora. Tem máscara, né? É melhor ir pra zona segura agora. Dentro. Sabe que a formiga seria uma formiga? Se ela tivesse cinco patas, ela seria a five miga. Na frente, na frente, acabou de passar. Deixa aí, deixa aí. Vem aqui, viu? Já miraram de mim e de trás, viu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou botar a máscara aqui pra cima. Boa. O esquadrão tá entre os cinco melhores. Termine o tra... Vão, só toque de mordeiro, só a camisa. Leva, na minha frente, tem que ir lá. Vem aqui. Vem aqui. Caralho. Mano, essa partida se é a mais toro que pego. Ganhamos pra caralho. Respeito, pai. Nice legoso. Quanto, as killzinha, nove killzinha, set killzinha, dezesseis no total. Tamo junto, mano. Fiz nove killzinha no seu pai. Fove killzinha. Assassino. Três dela finalizando os caras. Líder, ó. Assistência. Fala na de mim. Não, tá de boa, porra. O negócio era ganhar, caralho. Deixa eu clipar aqui. Três dela finalizando os caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.